né e aí como você é burro É ruim, tá pensando assim, que burrice Nossa, o carro do cara parece ser um largato, velho Sai do meio Sai do meio, menino Sai do meio, você Sai, sai Na moral, o Kaleohaki, na moral, ele só entra no serviço pra poder prejudicar, mano Ele nunca ajuda Sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai da frente que eu não tô... Olha isso aí, eu tô falando Não tô falando Tô falando, não tô falando Sai do meio Ai, caramba, deu merda, deu merda Que isso? Passa direto, velho Põe o arco, põe o arco Põe o outro lá, se explodiu Ó, ó, vocês estão pela direitinha ali, quase foi de rei Mas eu fui mesmo Ah, já fizemos isso aqui, mano Mas eu fui Ó, Duque, Duque, tem que frear? Ah, para, para, para Não tem que frear nada, tem que subir Não, eu tô falando na entrada ali, ó Eu achei que você ia bater em mim Ah, para lá Eu soltei o dedo, olha, isso fica de boa Ah Nossa, joga, joga, joga Pelo amor de Deus, meu Deus do céu Consegui O que tá acontecendo aqui, gente? É, no meio do barbino tem que jogar fácil Caramba, moço Eu bati na trave, como que isso é possível? Fica, inglês, já, já Como que eu faço pra... Você tá jogando futebol, TJ? Ah, é o F, é o F Ah, velho, como que é possible? Como é que é, Lucca? Como que eu falei? Bati na trave Ah, você tem que ir um pouquinho mais pra baixo Não pode nem tanto pra cima Ah, sim, positivo e operante Eu desisto de corrida Eu desisto de corrida Sai no meio, sai no meio Mano, por que eu tô em 3 aqui, velho? Rapaz, isso aí você sabe o que é, né, mano? A situação tá difícil, porque até o TJ tá aqui comigo Eu tava em 1, velho Como é que eu tô em 3 agora? Que isso? Tô roubando Não vou nem falar, não Ah, o outro Tu volta Aí, Cris, tá de volta Vai, que tanto de cano, velho Que a gente tem que ficar entrando nos canos Ixi Delícia Olha só tanto de cano que a gente tem que ficar É grande, né? Voltei pra corrida É, tudo tortão Tortão pra esquerda Tortão que nem ver gato Pra direito, pra baixo, pra cima Como é que você entrou no cano, TJ? Run, 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 run Qual cano? Caraca Agora eu tô profisso Agora eu tô profisso aí, mano No trocadilho Peguei o bagulho, pelo menos O cara tá pegando aí, ó Eita caramba Eu achei a Nobil ali, ó Charnas Charnas Charnas, Nobil Você deixou ajuda? Não Só o vaca Ah, então não vai desacelerar o Duke, velho Ah, não O Duke tem primeiro? Não, é o Alice Ai, caramba Ah, eu passei, velho Tem que passar pelo cantinho Tentei passar pelo cantinho Roubei Ladrão E aí não deu pra roubar mais E... Roubei Ai, ajuda aí, ó Mas hoje não rouba mais Ajuda A tela preta aí, ó E já roubei A tela preta Isso aí que ajuda Isso aí que ajuda, viu? Nunca vi ajuda mais ajudada do que essa, mano Essa é uma ajuda que ajuda muita gente Ah, a tela preta foi roubada, velho A preta foi uma desgrama, mano Do que conseguiu passar? Ah, tá Conseguiu? Ah, não Só por causa da tela preta Você tava colado mais Tava lá preta? Não, você não passaria, não Tava colado em tu, Alice Tava colado nada Você tava seis segundos atrás de mim, eu mentiroso Seis segundos, seis segundos é muito tempo na Fórmula 1, já viu na Fórmula 1? Não, não, não Ah, seu taxista Quem ganha essa lista aqui ganha um açaí de um litro, hein Ei, rapaz Então eu vou deixar vocês ganharem, que eu não gosto de açaí Ah, vou deixar Vou deixar Vou deixar vocês ganharem Eu vou É que eu não tava inspirado, pô Esse cara tá levando pau toda segunda-feira Literalmente Tá tomando energia O que é isso? Caralho, ai Ah, roubei Ah Ah, caiu Caiu, caiu Caraca, Crazy Que burrice Como você é burro Ah, velho, eu deixei, velho Por isso eu caí Não, cara Deixou o quê? Puxei cabo aqui, não Deixou de pagar Literalmente, ele não tá pago, não Deixou de pagar, mano Eu quero pagar minha luz Mas só que a mulher não manda a conta Ah, deixa que ela paga Ela vai ter que pagar mesmo os juros Tem uma coisa que eu não vou pagar Vai ser os juros dessa cota Se você se acha um ladrão Papo Esse movimento O TG, aperta Tentar novamente O que é isso, TG? Tentar alarmamente? Novamente Nossa, bati no post Tá sacanagem comigo Tá sacanagem comigo, hein Tevintão Tevintão Vai sacanagem comigo, Tevintão Igual a você, moreca Vai o quê? Vai pra onde? Não sei Mandou tomar onde? Você falou aí? Tá doido Tu nunca mais fala do meu pai Tomou uma oreca? Tomou um guaranazinho ali, tá ligado? Não, só mandei Falei, vai se lascar Porque eu tô com um teclado, pô Tô lascado, cara Tô lascado Lascado Alguém consegue mandar o cuide pelo home, hein? Rapaz, isso vai ser uma coisa bem difícil Vamos morrar por cabeça, hein? Isso vai ser uma coisa bem difícil Bem difícil mesmo de acontecer, entendeu? Que é isso, cara? Eu bati ali na entrada da água Carbio, eu só não posso mais rascar Porque, tipo, tô no meio de uma corrida, entendeu? Tô no meio de uma corrida aqui Tô no pódio por enquanto Quanto você quiser Quem não tava? 10 10 segundos de tela preta, ô TJ Ah, não Aí não dá, não 10 segundos de tela preta Ah, não E aí, aí é pra roubar Aí é muita roubalhela pro Duke Tomando nariz Caraca, que é isso aqui? Nossa Ele ativou o no drag No drag e x-legs Lá tronzinho, véi Lá tronzinho Sam, bem com o carro aqui Ah, véi Quem é esse cara aqui, mano? De rosa aqui Não sei Calê, o fã Calelhack? Sim Calelhack não era o Zentorno? Nossa Quem é o Zentorno? Julguei o Calelhack pensando que era o Calelhack Mas o Zentorno Eu buscava o PlayS3 Os mais PlayS3 Mano, tinha dois Zentornos nessa corrida aqui Cadê eles? PlayS3 O cara mandou o PlayS3 Ah, véi Vai rair agora, Calelhack Tinha dois Zentornos nessa corrida aqui, mano? Ah, véi Foi só falar aí, ó Fui jogar praga nos outros Tinha dois Zentornos Um branco e um meio cinzentado, eu acho Ficou pra trás Desculpa pra trás, mano O cara ali, o cara ali, o cara ali O Zentorno? Não Tô falando que o Zentorno tá de bicho aí, mano O outro ali, não sei o que é aquele lá Nossa, o moleque tá largando ali, né? Tu cioè maluco, ué? Ai, TJ, se ele não tivesse errado Bucana, Bucana, Bucana! Mano, eu vou ter um... Tá, vem toda vida isso aqui. Pelo amor de Deus, mano. Como que eu odeio corridas? Corridas são umas coisas... É uma coisa muito ruim, mano. É uma coisa muito lixo. Legenda por Sônia Ruberti